Então a mídia é uma coisa muito difícil. Você, por exemplo, tem trabalhado tanto essa coisa cêmica, não é? O rock trabalha tanto tempo, de repente vem uma Daniela Mercury e arrasa, vamos dizer, trazendo essa tradição da Bahia, do Carnaval, de tudo. Como é que você vê a Daniela Mercury no mercado e que chega e conquista mesmo, né? Ela alcança as paradas de sucesso, ela tem esse apelo popular. Eu acho ela genial, assim, eu adoro a Daniela Mercury, acho ela super legal. Encontrei ela no estúdio do Liminha, que ela está amizando o disco dela. Acho ela uma pessoa super bacana, acho que ela está há anos aí, ela já estava há sete, sei lá, doito anos na Bahia. E agora ela conseguiu, assim, porque tem essa coisa do Brasil, do Rio de Janeiro e São Paulo. Pensa no Rio de Janeiro, isso é uma vitrine mesmo. Existem muitos artistas por aí, mas você não consegue saber a cara até que eles venham pra cá e apareçam na Globo, sei lá, nos rádios, etc. E agora, eu acho que no caso dela é até um pouco diferente. Eu não acho que ela traz muita tradição baiana, não. Eu acho que ela tem exatamente, assim, o lado pop baiano, assim. Pelo menos o show que eu ouvi dela e até a maneira estética, assim, e musical dela, dos arranjos, das canções que ela canta, eu acho que traz a coisa pop, assim, né? Acho que não traz a coisa muito tradicional da Bahia. Eu acho que ela misturou, ela misturou, assim, então o ritmo de Holodum ou da Bahia e tal, com o samba reggae e tal, mas você vê que o visual das roupas que ela usa, o show que ela apresenta é uma coisa totalmente pop, assim, não tem nada de uma coisa quase um folclórico, ouvindo por essa linha de raízes, não. Hum, hum.